Olá, Jim. Adoro a sede de sangue em seus olhos. Não percamos tempo. Eu vou levá-lo até Abaddon. Não é longe. Um garotinho e sua espada. Ainda assim não são páreo para a nova rainha. Então, primeiro, você vai morrer. Em agonia. Depois, Crowley verá o filho dele morrer. Em agonia. Depois, o rei em pessoa. E a espada destruída. Adorei a lista de tarefas. Adorei a lista. E a espada destruída. E a espada destruída. E a espada destruída. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.